Boa tarde, amigos. Aqui estou no cantinho da Nevinha. Voltei. Eu sou assim. Sou feito chuva de verão, faltada manhã falta. Eu fiquei uns tempos afastada por causa de muitos problemas de saúde. Tive chikungunya, fiquei bastante doente. Ainda estou, né? Porque chikungunya não vai embora assim de repente. Ela fica sempre maltratando. Quando a gente pensa que não, ela vem, ela arrebenta de novo. E aqui estou para contar as minhas peripécias, as peripécias da minha vida. Voltei de novo, voltei com força, viu? Voltei com força e com fé. Eu sou uma pessoa tão ativa. Eu não sou uma pessoa mole assim. Nos meus 80 anos, estou quase com 80, mas não sou assim mole assim de estar num canto chorando as pitangas. Não, chora as pitangas não. Eu sou sempre pra cima. Eu sou sempre pra cima. E eu não gosto de ver esse pessoal que tem 60, 70, 80 anos assim pelos cantos. Não. Eu gosto de ver gente animada, gente ativa. Porque eu... Agora não. Por causa desses problemas que estão acontecendo no mundo, Eu parei de jogar futebol, de jogar vôleibol, de jogar basquete, porque tudo isso eu fazia lá no Santos Dumont, no Colégio Santos Dumont, em Boa Viagem. Todo ano o idoso fazia espalpes. Todo ano a gente jogava e ganhava medalha. Todo ano eu fazia isso. E agora, por causa dos problemas de saúde que estão acontecendo, nós paramos. Mas também eu não parei. Não, eu fico em casa, mas eu fico sempre fazendo minhas tapeçarias. Fico fazendo alguma coisa pra movimento da minha mente e movimento das minhas mãos, né? Porque a gente fica em casa safarada, fica pensando besteira. E eu não paro, não. Sempre tô na ativa. Sempre tô em movimento com a minha mente. Aí estou sempre assim, alegre. Eu sou sempre alegre. Não sou triste. Não sou e nem quero ser triste. Sou idosa, mas não sou ranzinza. E nasci pra brilhar. Sou fênix, ressurgi da cinza. Mais alto quero voar. Boa tarde, amigos. Até outro vídeo, se Deus quiser. Se gostou, dê o joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com o seu amigo. E dê a sua opinião nos comentários. Tchau. Tchau. Obrigado.